Hoje a receita é salada de macarrão com peito de frango. Aqui eu tenho 500 gramas de macarrão parafuso, 1 quilo de peito de frango, mas se você tiver até 600 gramas você pode fazer que fica bom também. É que eu tenho, descongelei 1 quilo, vou fazer com 1 quilo. 2 cenouras grandes picadas que eu vou cozinhar, 4 batatas grandes picadas, sal. Para cozinhar o peito de frango eu tenho aqui colorau, 1 cebola, 5 dentes de alho, 1 caldo quinoa, 2 folhas de louro, pimenta calabresa, tempero baiano, páprica e açafrão. Na sua casa você usa os temperos que você gosta. Deixa eu te falar uma coisa, eu vejo receitas, tem pessoas que falam assim, ah, eu cozinho o frango cheirando ruim. Se você temperar ele, não vai ficar cheirando ruim. Põe tempero que vai ficar uma delícia. 3 colheres de sopa mais ou menos de óleo, aí eu vou colocar o pé de frango. Não tem tempero queimado, você quer dar uma douradinha ruim. Tudo isso acrescenta sabor. O frango eu lavei, deixei de molho no vinagre por 20 minutos, ele caguei e está sendo refogado. Aqui nós vamos fritar ele e já vai refogar. Vou botar o tempero. Vocês viram que tinha um caldo que nóis, mas eu vou pôr um pouquinho mais de sal, mexe bem para pegar tudo o tempero. É importante vocês colocar o colorau para não ficar aquele frango branco descorado. Ó, eu vou pôr mais um pouquinho de sal, para pegar bem, porque o meu frango fica bem temperadinho, porque eu não ponho mais sal em nada. Se vocês aí acharem que está sem sal e quiser colocar, ó, agora eu vou pôr para cozinhar, deixa eu dar uma mexida aqui. O frango assim em pedacinho, ele demora menos tempo. Eu vou falar para vocês quanto tempo demorou. Aí, agora eu vou pôr a pressão e deixa eu falar outra coisa. Tem mais ingredientes, eu vou apresentar mais no final. E aqui está a batata cozinhando. Eu cozinho na água. Cuscuzeira para não ficar cheio de água e manter os nutrientes do legume. Com a água ferveu, eu vou colocar o macarrão. Pode ser qualquer marca, viu? Você pode usar esse se você quiser mais colorido. Tem aquele que tem várias cores, sabe? Amarelo, roxo, né, mãe? Verde. Amarelo, branco e verde. É? É cenoura, espinafre e a cor do macarrão. Pra mim já era beterraba. Não, não. Agora a gente vai esperar cozinhar al dente. Não me deixa cozinhar demais. Ó, pessoal, o frango cozinhou por oito minutos, tá? Tá molinho, ó. Eu prefiro pôr a mão, viu? Desculpa, mas a mão você sente. Você viu? A cebola derreteu. Eu só tirei aqui o louro. Você deixa ele dar uma esfriada e vai. Ó, minto. Fica super cheiroso. Ah, não. É... A cebola derreteu. Então, se desfaz no meio do frango. E fica muito saboroso esse frango. A gente vai desfiar aqui, pôr tudo numa vazia e pôr o resto dos ingredientes. Que falta ingrediente ainda. E o macarrão tá ali cozinhando, ó. Quase bom. E depois que eu tirar o macarrão, eu vou passar uma água fria nele, tá? Pra ele não continuar cozinhando e ficar assim al dente. Porque salada tem que o macarrão ficar al dente. Ele tá durinho ainda e não deixa muito mole. E lavei na água fria e joguei um pouquinho de água gelada em cima. Aqui já tá cenoura, o frango, a batata. O que que eu vou fazer? Eu vou despejar aqui e já vou misturando. Dá bastante, viu? Dá pra umas 10 pessoas comerem. Aí você vai misturando. E agora eu vou preparar a maçã, as coisas que tem que pôr aqui ainda, porque tem que ser feito na hora. Tem duas maçãs verdes picadas. Eu tô pôndo maçã verde porque eu tenho em casa, mas você pode colocar qualquer maçã. É que a gente comprou da verde porque a gente gosta, porque é mais azedinha. Milho verde. Uma lata. Uma lata. Ó, a famosa uva passa. Eu não vou colocar porque nem meu marido e nem minha filha gostam. Eu amo, então eu vou colocar no meu prato. Aí na sua casa você vê e faz do seu jeito. Maionese. Aqui, cada pacotinho tem 400 gramas de maionese. Eu gosto bem molhadinha de maionese. Se você quiser pôr menos, eu vou pôr aqui 400 gramas e vou ver como é que vai ficar. Talvez eu coloque mais. Mistura. Você viu, eu não ponho tempero nenhum mais. É só o tempero que vai no frango. Já fica muito bem temperadinho. E a maionese que tem tempero também é o suficiente. Aí você faz na sua casa. Se você achar que está sem tempero, você coloca mais. Eu vou pôr mais maionese, que eu acho que é pouco. E vai a azeitona, mãe? Vai, mas eu não vou pôr. Mas pode colocar. A gente, cada um coloca no prato. Aí, espreme pra mim. Agora, a gente vai misturar aqui e a gente apresenta já pronta. Ó, pessoal. Aqui está a nossa salada de macarrão com peito de frango. A gente colocou uva, passas e azeitona só pra enfeitar. Se você gostar, você mistura. Se você não gostar, põe por cima. Quem quer, tira. E aqui é a minha, que é com bastante uva, passas, porque eu amo.